Boa tarde meu povo, estou aqui em Caruaru e eu quero deixar um recadinho para vocês. Graças a Deus, primeiramente Deus e depois vocês, eu quero agradecer pela audiência, quero agradecer por todo o carinho, por toda a mensagem que vocês mandam para mim. E você que tem uma loja, um evento, você quer aumentar o engajamento do seu negócio, contrata aí a B. Dias Mellon, que garanta a vocês que com a audiência que Deus está me dando junto com vocês, o Brasil todo, o Nordeste vai ver o que você tem para anunciar. Então, esse aqui é o link da minha assessoria, então vai lá, faz a proposta, a gente está em casa, somos uma família e aí temos muitas coisas para poder divulgar, inclusive o seu negócio que está precisando que as pessoas vejam. Porque pode ser o produto bom que for, se não tiver divulgação, não dá em nada. Vocês acreditam que eu vim em Caruaru, duas horas de viagem de Recife, porque a roupa que eu estou fazendo para a festa de Deolami, dia 3 de São Paulo, os detalhes não tem em Recife. Eu viajei duas horas para vir comprar aqui em Caruaru, porque só aqui tem. Imagina a roupa que eu estou preparando para a festa de Deolami. Ou vocês acham que Pernambuco e Recife vai ficar por baixo. Aqui é o meu estilista, Robinson Baccarelli, que está vendo toda a roupa, toda a minha produção para a festa de Deolami. E também a produção do navio de Belmarx, também a produção do navio de Wely Safadão e por aí vai. Então, aguardem que eu vou mostrar só uns polizinhos do tecido daqui a pouco, tá bom? Estou aqui em Caruaru. Camisa de Grifin, 60 mil reais, gelosa de marca, 100 mil reais. Cordão Ice, 80 mil, mais 100 mil reais no tempo. iPhone, última geração, mais cartão de crédito, com 100 milhões de limites. Quer saber como conquistar tudo isso? Venha conhecer a B. Investimentos. Vem, bebê, quer ver se é o futuro. Racha pra cima. E Raíssa veio fazer aqui em Caruaru comigo, porque ela não escolhe as coisas comigo. Ela não tem bom gosto, porque ela não escolhe nada. Ela veio só pra comer. Lógico, meu filho, onde você vai eu vou atrás. Olha o bichinho que ela tá, olha. Você tá gostosa, amiga. Não, você tá... Não, gostosa não. Você tá... Gostosa, amiga, maravilhosa. Ela não escolhe. Mano, é uma cara de pó dessa Raíssa, viu? Fala pra você que Raíssa só veio pra comer, hein? É o quê? O que é? O que é? O que é? O que tu quer falar comigo? Nada, não liga aí agora. Ligar por quê? Porque eu vou falar um negócio sério com você. É uma coisa séria? Tá bom, vou desligar. Escuta, eu faço duas fofinhas. Um bolo de chocolate e um moronho. Tô com fome. Ô, Raíssa, tu vinha fazer o que comida aqui em Caruaru? Ajuda lá, né, tia? Ajuda lá o quê? A comer? Também, já. Tô com fome. Eu vou ficar em casa. Tu só vive com fome, Raíssa. A tua vida tá com fome. Meu filho, eu li puxei, meu filho. Porque você só vive com fome. Aí já era do plano. Não, eu parei. Eu vou ficar sozinha. Tô comi sozinha. Tu vinha, tu só se laberou que ia comer. Tu é uma cara de pau. Eu estou aqui com o meu estilista, Robson Baccarelli. E eu quero saber de você o que é que espera a roupa de Abdias Melo para a festa de Deolando que vai parar o Brasil. Será que eu digo que eu tenho que ser surpresa? Não é melhor ser surpresa? Surpresa? É. Não, mas fale mais ou menos alguma coisa. Tem uma coisa que não vai ter é brilho de jeito nenhum. Não vai ter brilho de jeito nenhum. Eu aguardo para vocês verem. Você vai usar de toda a sua inteligência para fazer a roupa mais bonita da festa? Mais bonita é muita pretensão. Mas eu quero ficar pelo menos no terceiro lugar. Eu não acredito que tu pagou R$45,00 e a gente deu o seguinte. Antônio é meu assessor pessoal. E ele fica com o meu cartão, tem minha senha, tem tudo. Aí eu pedi para ele pagar o lanche meu de raíça, né? E o dele. Aí ele veio dizendo que deu R$85,00. Meu f... Você está achando que dinheiro está nascendo em pé de manga, é? Você vai pegar lá, vai devolver... Vai sim, porque eu não vou pagar R$85,00 no lanche não. R$85,00 é carne para uma semana na minha casa. Só estou pedindo meia torta alemã, num lugar chique desse. Eu pedi o quê? Meia torta alemã. Uma fatia? Não. A metade da torta inteira. Olha, a mulher já está fatia. O valor é caro. E ainda quer falar de mim, você? Eu só pedi um croissant de franco catupiry. Você pediu meia torta alemã, três coxinhas, quatro croissants, não sei o quê, não sei o quê. É para mim raíça, minha raíça. Não é para mim raíça, como é? Olha, gostasse do meu look. Eu não pedi esse presente. Foi eu que pedi o presente para ele, viu? Não é porque eu tenho uma obrigação. É o quê? Eu tenho uma obrigação de arrumar você lá no fim. De nada. Eu tenho mesmo. Coisa, coiça. Coisa, coiça.